Fala meus amigos, voltemos, estou aqui iniciando mais um vídeo Nesse vídeo nós vamos estar engatando a carreta aí branca no... Vou engatar a vandeca no bicudão, aí ó Olha lá, tá ele lá, o gata peixe já tá dando um grau, né, erguendo o pé lá Daí eu verguei bem, que daí não tem perigo de arranhar o peito ali, né, Guzada? Como o bicudão não tem tecnil, aí eu também não quero engraxar ali, sabe? Aí, depois já vou botar o tecnil também, né, vou botar o tecnil aí E vamos erguendo aí, tá longe, que o peixe tá longe Ei, tu é louco, o agulho não fluia Ai, você tá doido Aí já vou botar a funcionar aqui pra fazer ar, né, Guzada? Botar o bicudão, isso é pra fazer ar Deixa eu ir lá Aí, ó Ó Pega Pega É nada Vou fazer o câmbio direto, ó Bixão Já tá direitão, bixão Vamos dar ali Bixão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje ele tá com 315 mil inscritos e 500 e pouco, né, se eu não me engano. Hoje de manhã nós tava conversando. Então, e também pra falar, né, Guizardo, que o canal existe por causa dele, né. Ele que veio, eu era minguado lá, onde ele foi lá pra gravar o caminhão lá, e eu que tinha, ele abre o canal, abre o canal. Então, tipo... Eu não quero abrir. É uma pena, Guizardo, é que todo o processo de erguer a carreta, de mexer no caminhão, eu tava de touca aqui, e nós mesmos dissemos, né, então não deu pra vocês verem a transformação de como era o branco e como ficou, né. Mais um vermelho agora. Mas agora, se Deus quiser, aí, Deus permitiu o vermelhão, aí vocês vão ver tudo desde o zero, já estão vendo, né. Eu tenho só a agradecer também a todo mundo que me acompanha e torce por mim, né, muito obrigado. E vamos dando letricha aí, tá bom, Guizardo? Aí, ó, vou montar aí agora e vamos dá-lhe. Bora, bora, né, Guizardo, tamo aí. Já montei o pneuzinho ali, já tá no filézinho. Deixa eu pegar a nota aqui. Isso aqui agora é o drag na saída ali, né. E aí já montei o pneu, agora eu vou lá vir pra botar o para-brisa, né. Vou lá vir pra botar o para-brisa aí e vamos acompanhando aí, tá bom? Aí, Guizardo, já vamos trocar o para-brisa do chão, né. Trocar o para-brisa aqui no Alexandre, que eu ganhei o para-brisa dos caras lá, né. Aí, ó. Aí tá aí o bichão. Olha o Alexandre aí. Olha aí, Guizardo, que conjuntal ficou, né. É, nada. Você tá doido. Aí, ó. E aí, só por fazer uma viagem com a Vandeca aí, ó. Fazer uma viagenzinha com o bichão engatado aí. Olha aí, ficou massa, né, Guizardo? Ah, tá louco. É, nem acredito às vezes que é verdade isso aí tudo, né, Guizardo? Eu já falei, mas é que eu fico tão feliz, sabe, tipo, de ver as coisas aí, o Brancão tá lá arrumando. Aí tem isso aqui pra mexer, pra movimentar. Agora, se Deus quiser, daqui a uns dias já vai ter a carretinha dele aí, né. E com fé em Deus aí tudo vai se encaminhando, né. O diferencial aí eu tomei, mas vou me erguer de volta aí, né. Como eu falei, minha ideia era outra já. Já vou ter que dar uma segurada por conta do diferencial, né. Mas eu não vou me abalar, isso aí era pra ser assim. Deus quis assim, então... Que ser, né. Eu vou pegar agora, né. Já vou botar pra trabalhar, eu não tenho medo de trabalhar. Nunca tive. Vou mudar, tá bom? Vou em busca dos tancão ali, vou comprar o eixo de ônibus. Não vai sair tudo agora, né, como eu queria, mas... Então vamos fazendo. Nem que eu arrume a carreta aí e depois vai fazendo dinheiro, nós vamos fazendo, né. Daí, tipo, infelizmente eu não tenho condição de arrancar com ele parado assim, né, Guzada. De deixar ele parado e gastar. Não, eu não tenho essa possibilidade, entendeu. Mas, se Deus quiser, um dia eu vou ter. Eu quero ter um caminhão pra mim poder passear ou deixar o brancão pra passear. Como você sabe, eu sou muito apegado no branco. Um dia, se eu tiver a oportunidade de deixar ele parado, é num galpão pra mim poder, lá de vez em quando sair, dar uma volta ou fazer uma viagem. E eu quero ter essa oportunidade. Mas, enquanto isso aí, nós vamos peleando, né. Nós nascemos... Como é que é? Nós nascemos pobre, não foi herdeiro, né. É isso aí. Tá bom? Vamos acompanhando aí. Agora eu já fico pra vocês aí, trocando para-brisa aí. E vai ficar topado. Aí, Isada, os viris já vão meter ficha aí no caminhão. Trocar o para-brisa. E vamos dar ali, né. Vamos arrancar fora aí. Aí, Isada. Olha as palhetas aí, como é que tá o nível, né. Vou ter que trocar essas palhetas aí, ó. Meu Deus do céu. Você tá doido. Vou botar as palhetinhas novas, eu acho, aí, ó. Agora que o para-brisa é novo. Tem que ter as palhetas, né. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ai, paridade. Vamos trocar tudo aí, ó. Olha, Isada. Os viris já tiraram aí o vidrão. Olha aí, ó. Ah. Ei, bichão, já tá sem o para-brisa. Mas já vamos botar o outro ali depois. Olha aí, ó. Já vai ficar o para-brisa novinho. Ih, já muda o caminhão, né, Isada. Esse banco aqui que tá me ajudando, ó. Ai, tá louco. Diz que eu limpei ele, deixei meio no grauzinho, né. Ah, louco. Olha que boa hora. Oi, Isada. Já tá chegando com o meu animal ali. Já tá fazendo a limpeza aí pra botar o... Olha lá. Tá, louco. Aí vamos indo. E os viris já vão meter o para-brisa aí. Aí, Isada. Os viris já estão preparando aí, ó. Já botaram a borracha aí no para-brisa. Zeradinho, ó. O para-brisa. Aí, ó. Já vão montar lá, ó. Vídeo forte. Aí, Isada. Já estão botando o para-brisão aí, ó. Para-brisinha no... Já muda o freio do caminhão também, né, Isada. O parceiro velho tá ali, ó. Aí, ó. Vai ficar topado. Vou botar as palhetas novas já também. E vamos dar, ó. Aí, ó. Aí, Isada. Os viris já estão... Metendo, bicho. Cê tá, Deus. Tão moindo, hein. Ah, tá bem dividido? É, com o pusquinha. Já tem, é tu que tem que andar aí, chupo. E com o bicho, ó. Tá mudado. Aí, Isada. Aí, ó. Ajeita o cabelo aí, Bruno. Tá, Luco. Vamos ajeitando. Terminando o chicote aí. Não sei se tá terminando, né. Cheguei agora aqui, que nem os outros. Peguei o trem andando. Isso aqui eu comprei novo pro lado de lá, ó. Isso aqui eu comprei novo já. Porque esse aqui tá baleado, ó. Aí tá com folga aqui. Pode ser um dos fatores que tá fazendo barulho ali. Mas não é. Entendesse? Aí tá lá o bicudão lá. Engatada. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Olha lá, mano. Olha aí, ó. Tá aí o bicudão, ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar. Aí, vocês viram já tão finalizando aí. O lado é lá do... Esse aqui não tinha ligado. Dá pra ligar o pisco aqui pra mostrar, quem? Ligueiamos esse aqui, ó, Isada. Aí, ó. Aí, ó. Padrãozinho original, né, filho? Aí, ó. Eu tinha botado esse acabamento aqui do Streamline, né, Grusada? Que o original dele é só um quadradinho. Mas nem piscar não pisca. E aí, eu botei esse aí agora. Botei pra piscar. Vamos dizer, a galera que vem aqui, tá vindo do lado aqui, ó. Já passou a sinaleira traseira lá. E tá aqui, ó. Com o carro aqui. E eu liguei o pisca. Já enxergo o pisca aqui, ó. Aí, ó. Aí, vê que eu pisquei. Porque se tiver piscando lá, não vê, ó. Entendeu? Aí, aqui já ajuda. E é mais top também, né?